E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês uma gameplay muito especial para o canal e também eu acho que para 4 de vocês também será bastante especial. É o seguinte, gameplay no Xbox One do jogo Generation Zero, que foi recém-lançado agora para o Xbox One, PC e se eu não me engano também para o PS4. Muito bem, é uma empresa da Suécia, o jogo se passa na Suécia, eu não sei se todos vocês conhecem o game, mas é um jogo de sobrevivência que foge um pouquinho do estilo zumbi. Aqui, ao invés de zumbi, nós temos aí vários robôs e você não tem muita direção do que fazer, enfim, eles estão espalhados aí pela tela e eu não sei exatamente aonde. Eu vou falar sobre isso ao longo da gameplay, mas o mais importante é o seguinte, porque eu falei que 4 de vocês também terão aí um dia especial. Graças a vocês o canal tem crescido bastante e com isso eu consegui não só aqui desse jogo aqui para testar no Xbox One, mas também outras 4 chaves do jogo, 4 códigos para vocês fazerem download gratuitamente do jogo. Sendo que 2 códigos para o Xbox One e 2 códigos para o PC na Steam, eu vou publicar esses 4 códigos no Instagram do canal, vou fazer uma brincadeira lá e quem tiver a sorte vai conseguir jogar, vai conseguir instalar, enfim, baixar o game no seu Xbox One ou então no PC via Steam. Mas vale destacar que eu não consegui código do PS4, é apenas 2 para o Xbox One e 2 para o PC, ok? Eu infelizmente não consegui do PS4, foi a própria produtora do game que enviou os códigos para mim e eu vou publicar ou ainda hoje, até hoje à noite, ou então amanhã no Instagram do canal que vocês encontram aí o link na descrição do vídeo. Então quem tiver interesse no jogo, dá uma curtida lá no Instagram do canal que eu vou publicar alguns códigos aí para vocês e quem tiver a sorte vai conseguir jogar aí, vai conseguir pegar os códigos primeiro, beleza? Mas de qualquer forma eu quero agradecer a cada um de vocês que se hoje eu consigo fazer sorteio aí de códigos de jogos para vocês, evidentemente que é graças a vocês o apoio que vocês dão aí no canal e continuam acompanhando. Muito obrigado mesmo, por isso que esses jogos aí de Xbox One, de PC, eles são muito importantes. Quanto maior a comunidade, quanto mais vocês curtirem, derem um like, gostarem desse tipo de vídeo, mais conteúdo eu posso trazer e por que não mais sorteios também. É a primeira vez, mas pretendo, é claro que assim que ganhar jogos, ganhar alguns códigos, certamente eu vou trazer aqui para vocês também e vou compartilhar, tá? Mas isso é claro, depende aí do apoio de vocês, muito obrigado mesmo, espero que continue esse apoio aí com vocês. Bom, Generation Zero é um jogo de Xbox One, PS4 e também do PC, é um jogo de sobrevivência que mistura aí alguns robôs ao invés do zumbi, tá? Cheio de jogo com zumbi aí, desta vez é um jogo de robô. É uma produtora da Europa, especificamente da Suécia e o jogo inclusive se passa no interior da Suécia. Por si só, isso já é bem legal. Por quê? Porque a ambientação é bem no estilo Europa mesmo, então é bem legal. Para quem está acostumado aí só com aquele estilo americano de ser, aqui é um pouquinho diferente. Vocês vão ver aí que as casas tem toda a arquitetura europeia, isso é muito bacana. As igrejas também, vai ter uma igreja aí ao longo da gameplay, vocês vão ver que tem uma estrutura toda europeia. Por si só, eu já acho isso muito legal. Agora, um detalhe que eu não gostei muito no game, não tem nada em português. Isso realmente fica devendo bastante. Jogar um game apenas em inglês, olha que eu não estou pedindo dublagem não, mas pelo menos uma legenda, isso faz falta, né cara? Convenhamos que legenda em português no Brasil é praticamente obrigatória, né? Eu até entendo que deve dar um trabalho, isso deve elevar o custo do game. Mas poxa, uma legendinha em português ia quebrar um galhão sem dúvida nenhuma. Bom, o jogo eu estou jogando aqui junto com vocês. Inclusive vocês vão ver aí pipocar algumas conquistas aí do Xbox, exatamente porque eu não joguei antes. Então, estou conhecendo aqui, estou curtindo aqui junto com vocês. Nesse primeiro momento, pelo que eu li nos fóruns, pelo que eu acompanhei do jogo, é a parte mais difícil do game. Porque você não tem arma nenhuma, você tem que vasculhar um monte de coisa aí e ao mesmo tempo os robôs já estão na tela. Um detalhe interessante é que o mapa já está totalmente disponível para você. Ele não vai abrindo ao longo da campanha, ele já está totalmente aberto. Agora, você tem que cumprir alguns objetivos também. E aparentemente isso é bem complicado, porque jogo de mundo aberto, quando você não começa com absolutamente nada e já está tudo jogado aí na tela, isso é realmente bem complicado, bem tenso. Mas de qualquer forma, farei o máximo possível aqui para mostrar uma boa parte de gameplay para vocês. E logo de cara dá para ter alguma noção aqui em relação à jogabilidade. Os controles funcionam bem, pelo menos por enquanto não vi problema. Já em relação à qualidade gráfica, como o jogo está de noite nesse começo, vocês vão ver aí que muita coisa pode ficar escondida, né? Porque geralmente jogos escuros são mais fáceis de você tampar os problemas. Porém, ao longo da gameplay, vocês vão ver aí que o jogo não se passa apenas à noite. Dá para você jogar aí de dia também, de vez em quando começa a chover. Tem o Entardercer também. O gráfico é bem bonito e eu achei bem bacana também. E eu tenho certeza que alguns de vocês vão perceber aí uma certa semelhança com Far Cry. Aquele sinalzinho ali amarelo, fica vermelho ou então está branco em relação ao seu inimigo, em relação aos robôs, se eles veem você ou não. Então é bem no estilo Far Cry mesmo. Eu sinceramente gosto, acho bem legal, gosto da franquia Far Cry. Então achei isso aqui bacana também. Bom, é nesse estilo. Outro detalhe, é muito importante você saber como matar esses robôs. Porque quando você destrói eles, eles vão dropar alguns itens. E quanto mais destruído, menos itens, entendeu? Então se você explodir o robô, ele provavelmente não vai deixar nenhum item para você. Agora se você matar com um revólver, provavelmente você vai ter mais itens e aí vai te ajudando. Isso é bem legal também, né? É uma ideia bastante interessante. São várias questões aí que eu achei bem bacana. Eu acho que a primeira delas é exatamente essa questão do mundo já estar aberto. Tudo que você pode encontrar ao longo da gameplay, inclusive os inimigos mais fortes, mais complexos, eles já estão no mapa. Agora, você tem que cumprir algumas missões aí e isso torna o jogo um pouquinho mais complicado. E vocês gostam de jogos assim, né? De sobrevivência? Eu, sinceramente, nesse pouco que eu joguei aqui do game, eu achei legal. Eu acho que vale sim uma jogatina no game. Seja ele no PC, Xbox One, PS4, enfim. Seja ele aonde você quiser. Eu acho que é uma alternativa interessante. E foge um pouquinho do zumbi, né? Sai zumbi um pouquinho de lado e coloca aí alguns robôs, algumas máquinas. E pelo que eu vi nos trailers, tem alguns robôs absurdamente gigantescos. Isso é bem bacana também. No mínimo inusitado. Não sei se vou encontrar algum aí durante a minha gameplay. Espero que vocês deem um like aí nesse vídeo, porque ele é muito importante. E lembrando que ainda hoje, ou então amanhã, eu vou postar lá no Instagram, no canal, quatro códigos do jogo. Sendo dois do Xbox One e dois do PC na Steam, beleza? Então acompanha lá o Instagram no canal, que de repente você consegue um código lá, beleza? Então é isso aí, galera. Vou deixar rolando a gameplay. Muito obrigado mesmo por mais essa vitória aqui no canal. Se não fossem vocês, obviamente, eu não teria conseguido nada disso. E esses quatro códigos aí, é um pouquinho do que eu gostaria de retribuir todo o carinho que vocês dão aqui para o canal, beleza? Quem sabe aí o canal comece a crescer ainda mais e eu consiga trazer mais games, mais códigos aí para vocês. Certo? Então é isso aí, galera. Vou deixar rolando a gameplay. Dá uma fortalecida, dá um apoio aí para esse vídeo, porque ele é muito importante. Mas muito importante mesmo. Quem sabe aí eu consigo trazer novos códigos, novas coisas muito bacanas para vocês também, beleza? Agora sim, por hoje é só. Vou deixar rolando a gameplay e quem sabe aí eu ganho like ainda em uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos, muito obrigado. 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 Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos, muito obrigado. 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 Um grande abraço a todos. 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 Um grande abraço a todos, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Um grande abraço a todos, viu? Um grande abraço a todos. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.